Salve rapaziada, eu sou... Já falei isso Lá no mercado Mas eu sou o Briel aqui do canal Amster Lara E hoje, mano, eu vou comer Nato, família Nato, o que é Nato? É soja pudre Praticamente Tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês aqui Se vocês não viram como que é ainda Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco A hora que eu for comer, primeiro eu vou comer soja no meu aquário Vou limpar a linha inteira, vou trocar água Limpar as pedras, tá ligado? E, mano Esse bagulho, ele tem uma baba Parecido de um quiabo, tá ligado? Eu gosto quiabo, mas eu gosto que cabe fritinho Tá ligado? Sequinho assim no ar Tá ligado? É azeite e quiabo Na frigideira e seca Aquela baba eu como, aquela que ele tem a babada Eu não gosto E esse bagulho é babado, mano, é muito babado Eu falei pra mulher É pra ela pegar um que não Tipo, não tem muita baba, tá ligado? A hora que eu vou comer, eu vou fazer Vou mostrar pra vocês, vou explicar mais um pouquinho pra vocês E... Mano, agora eu vou limpar o aquário E daqui a pouco eu não esgoto, demorou? Falou família É... Eu vou comer, eu quero comer E aí, quando eu tô comentei? Duba, 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 duba Eu pensei que eu ia matar Então... Ah... 5 pessoas saibam Tchau, tchau, tchau RENGOKU-SAN KINU-SAN Aí, mais um... Isso é muito medo Miki? Miki, não tem? Tchau? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Miki, você está bem Miki, você está escutando Tchau 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 Uhuuu Mano Caralho, viado Mano, tem um... Tem um bebezinho, viado Mano Não vai, não vai da... Não vai da pra ver Como... Doe tem o miki, mãe? Mot*** O que é? É, esse aqui é... É muito legal, né? É muito legal, bebê Família, tem um filhotinho no meu oco Mano, vai lá Mano, tem muito filhote, velho Mãe, Mite e Pai Aru Mano, It, Ni, San, X Gol Isso, cara Olha, velho Como que eu vou trocar essa água agora da TV Mano, deve ter uns sete filhotes, velho Mano, que top, velho Olha aqui, Kiko Mitei Vai, Vitor, achando que é só Nike 5i? Feijão no oco, Kiko It, Será? Feijão no oco Oh, mano Aina, sapo Salve, rapada, tamo de volta aí, ó Como a gente está lá no mercado, hoje o vídeo vai ser comendo Natto O que que é Natto? Natto, ó, Nani Mame Uma da minha natura Mano, é tipo uma soja Nós brasileiros falamos assim, não, a soja pole, tá ligado? Ela vem assim, ó, embaladinha no isopor, ó Tá vendo aí Vou abrir pra vocês verem Sem nem abrir isso aqui, nunca comi 14 anos de Japão, família Mano, vocês, na verdade, de verdade, família Eu nunca vi isso Além de sendo se tirou Vocês estão vendo o primeiro aqui, ó Vamos lá, família Isso aqui é o molho, eu acho Mano, olha isso aqui, família Olha essa coisa Olha a sorte de aranha, véi Mas é E aí E aí Mano Mãe Nenhum Mãe 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 Família, é só pra vocês verem o negócio Olha isso, velho Olha, eu não vou comer essa porra, velho Nossa, mano, tá virando baba, cuspe, mano, tsubá na teruboré 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100 vezes, eu vou comer, não vou comer 100 vezes, eu vou mexer mil vezes Eu vou tomar um chá aqui, mano Olha, dá-te, é só um chá, é só um chá Ela tá falando que é mais molinha, assim, tá mais molinha, menos babado que o normal Família Isso aqui é baba, velho, é cuspe, ó Mano, parece que... Não vou nem falar que é nojento demais, olha isso Mano, olha isso, velho Olha isso, mano Olha, espera, deixa eu comer Ei, você vai comer? Ficou, 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 ficou é um pouco amargo Não é ruim? 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 Mano, ó Falar a verdade pra vocês ruim não é o que estraga é essa baba Mas não é ruim não é ruim não é ruim eu não sei é bom é bom não é ruim não é ruim não é ruim não pode comer 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 ela falou assim eu falei assim não é ruim mas não é gostoso não é ruim mas também não quero comer de novo muito louco tá ligado? mãe não é muito nojento tá ligado? e aí é é é é é oi 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 não, não é oi Não é difícil... mas não é ruim. Entendeu? É bom. Se você fornecer, você vai comer. Não. Você não pode comer assim. Se tiver certeza... Não. Por exemplo... Agora eu vou comer. Eu não vou comer. Mas eu não vou comer. Então... Então... Se você fornecer, você vai falar que você fornecer. Deixa eu ver, deixa eu ver, né, deixa eu tô aqui de item, Kiko, né? Ela falou assim, ah, mas se a pessoa que não saber, né, que eu não come, fala assim, ah, come aí. Eu falei assim, ah, eu vou perguntar, eu posso comer só um pouco só? Eu não vou comer tudo, mas eu posso comer só um pouco. Eu não gosto muito, mas eu posso comer um pouco. Muito. Não. Mano, a bateria deu, deu, deu um bagulho ali, tipo, tá acabando a bateria, então não sei se gravou o vídeo. Tá acontecendo muito isso, família. Tá travando muito meus vídeos, tá? Tá foda, olha. Mas, família, é isso, então. Comemos aqui hoje na ator, né? Velho, ruim não é, mas também não é bom. Comível, é comível, mas é uma coisa que eu não faço questão de ter na minha mesa, tá ligado? Tipo assim, talvez pra saúde seja bom. Mas, fica aí nisso. Ai, esqueci, ó. Voltando aqui, família, tipo assim, é algo que eu quero que o meu filho coma, tá ligado? Porque é bom pra saúde, mas eu não quero comer, né? Feijão também tem um chiquinho, que eu vou comer, olha lá, tá me tá comendo aí. Por que o papo vai comer? Papo vai... Ela perguntou, que o filho vai falar, por que o papo não come? O papo vai nunca... Mandar o cara, se você vai comer, não dá meia. Eu falo que eu tenho algum problema, que eu não posso comer isso aí. É, não é ruim não Mas não é ruim, né Não Bom, a próxima vez eu vou comer Ikura É bolinhas de De É bolinhas de peixe, mano Acho que é tipo ovo de peixe, tá ligado? Próxima vez eu vou comer isso, família Então o vídeo de hoje foi esse Comendo nato pela primeira vez Depois de 14 anos no Japão, tá ligado? Não é ruim, mas também não é bom Comi, mas não quero comer de novo Então deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Nós estamos aí postando vídeo direto Agora essa semana nós postamos vídeo toda semana, tá ligado? Toda semana não Essa semana nós postamos vídeo todos os dias, tá ligado? E mano Sempre que der a gente vai estar postando vídeo, tá ligado? Nem que for tocando ideia Nem que for falando do Japão Nem que for mostrando alguma coisa daqui, tá ligado? A gente vai tentar postar vídeo pra vocês direto, mano Então deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho Falou? Salve rapaziada, é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!